O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, apela para o Estado Roto-Roto a cumprir o compromisso de apoio para o Estado e o desenvolvimento de CID-Cira. Apela o primeiro-ministro a discurso da RAT, a conferência internacional com o Estado e o desenvolvimento de CID-Cira, o segundo-ministro, o segundo-ministro, o segundo-ministro. O primeiro-ministro considera a presença da conferência da CID-Cira e a antiga Novardubane, demonstra o compromisso coletivo Ida-Ato-Buka, solução para o desafio de CID-Cira e o Estado e o desenvolvimento de CID-Cira enfrenta, incluindo o ensaio da CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira. E atinando o ano, o recém-lima, o povo Timor-Leste e a independência foi um período de ocupação no colonialismo, desde que o Timor-Leste consegue resolver o desafio de CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira e o desenvolvimento de CID-Cira. Aplausos Aplausos Aplausos